Eu não costumo fazer isso, não, nesses vídeos, porque eu sei que alguns desses vídeos são impopulares, né? E se são impopulares, fatalmente traz, assim, uma dificuldade de petições. Normalmente, vídeos que alegra todo mundo, todo mundo dá like e tal, mas eu não vou pedir like pelo conteúdo do vídeo, mas sim pelo trabalho. E também a sua inscrição, caso você não seja inscrito, porque a gente está com uma meta aqui de alcançar os nossos 20 mil seguidores, né? Estamos com 9.919, perdão, 19.900, bem próximo dessa marca que eu acho que você pode me ajudar, caso você não seja inscrito, né? Então, deixe seu like no vídeo. Eu acho que eu vou passar a pedir likes, porque não agrada a todos, mas agrada a alguns, então, e alguém esquece sempre de deixar o like. E é normal, eu também consumo alguns conteúdos e se o cara não falar, deixa o like que eu acabo esquecendo. Tem muitos assuntos do Cruzeiro, né, que nós tratamos hoje, né? Nós tratamos hoje muitos assuntos no programa de agora há pouco. Assuntos de muita relevância e pertinência, né? A volta do Cruzeiro para o Mineirão. O jogo do Cruzeiro contra o Fluminense, né, já marcado e cravado até mesmo pela concessionária que comanda, né, as ações do estádio. Então, nós teremos aí o Cruzeiro de volta ao Gigante da Pompulha, né? Eu tenho certeza, casa cheia, porque a torcida do Cruzeiro é isso. A torcida do Cruzeiro é uma torcida muito diferente das demais, né? Se o time vai jogar, ela vai assistir. A torcida do Cruzeiro é um trem esquisito, a torcida do Cruzeiro. Se o Cruzeiro vai jogar, ela vai assistir. Simples. Ela não vai pelo título, pelo campeonato, ela vai pelo Cruzeiro. Ela quer ver o jogo, ela quer ver o Cruzeiro jogar. Essa é a torcida do Cruzeiro, né? E espero que a próxima geração também seja dessa forma. Que vai pelo amor ao clube e não pelo... Sabe? E a única coisa que a torcida do Cruzeiro cobra. É incrível a torcida do Cruzeiro. Ela não cobra o futebol da Espanha, da Inglaterra. Quer dizer, ela cobra o futebol da Inglaterra. Não com a capacidade técnica da Inglaterra. A torcida do Cruzeiro, ela quer ver o time correndo, brigando. É isso. Eu já vi, eu já estive lá vendo o Cruzeiro jogar e perder. Mas os caras correram tanto que a torcida aplaudiu. E ficou lá cantando. Essa é a torcida do Cruzeiro, é o que ela pede. Principalmente nesse momento de dificuldade, né? Que nós estamos atravessando. Não é porque o Cruzeiro venceu aí duas partidas consecutivas, que já está tudo resolvido por aqui. Nós sabemos que não, né? O balanço foi lançado. E no balanço diz, a nossa dívida é de mais de um bilhão. Então, o torcedor mais consciente, ele sabe que não está tudo certo, não está tudo bem. Muito pelo contrário, né? Está longe disso. Está longe disso. Mas o time vem apresentando uma performance interessante, que é a intensidade, a entrega. E isso para o torcedor do Cruzeiro é o suficiente. Esse é o torcedor do Cruzeiro. Nós já somos hexacampeões da Copa do Brasil. Queremos mais? Claro. É óbvio. Nós já somos tetra-brasileiro, bi-libertadores, bi-supercopa, ré-copa, né? E muitos outros grandes títulos. Grandes que eu falo, né? Esses aí são os grandes títulos do Cruzeiro, mas quando eu falo outros grandes títulos, algumas conquistas interestaduais, com performance muito interessante e com jogos memoráveis. Por exemplo, a Copa São Minas de 2001, onde foi a despedida do Sorim, um dos maiores ídolos da história do Cruzeiro. A despedida dele é ele fazendo gol na final, então é uma grande conquista. Em cima do Atlético, né? Atlético Parmense. Alguns títulos mineiros também, grandes títulos, por exemplo, 2008, 5x0 no rival. Um grande título, 5x0 no rival na final. Em 2009, repetiu a mesma dose. É um grande título, né? Pela forma que foi conquistado. O campeonato mineiro de 97, acho que 97, contra o Vila Nova, 1x0, Cruzeiro, gol do Clayson. Um grande título, 124 mil, o maior público da história do Mineirão. É um grande título. Então, assim, quando a gente fala de primeira grandeza, é outra história. Agora, grande título, você pode escolher aí um grande título. Pô, ganhou um campeonato de porrinha ali, de uma forma fantástica. É um grande título. Mas não é um título grande. É diferente, entende? Não é de primeira grandeza. E o Cruzeiro teve aí, né? Finalizando aqui o assunto da torcida. A torcida do Cruzeiro é isso, é negócio. É diferente. Então, eu não tenho dúvida de que na volta do Cruzeiro ao Mineirão, pela saudade que o torcedor está, menos de 60 mil não terá. Não terá. Menos de 60 mil, sem chances. Teremos mais de 60 mil. E se Deus permitir, me dar vida, paz, saúde e eu continuar no progresso, eu vou estar lá. No nome de Jesus, você me permitir. E o assunto que eu quero tratar com vocês aqui mesmo, de fato, é sobre a recuperação judicial do Cruzeiro, né? A gente está vendo aí uma movimentação muito interessante por parte do Fred e também do Fagno. Isso não apaga nada. Porque eu vivo daqui pra frente também, porque passou lá atrás, ficou lá. Os requisitos, né? Nós nunca vamos... As cicatrizes, né? Vamos... Todas as vezes que você cai, quando você cai, machuca, sara o machucado, a cicatriz fica lá e... A cicatriz te faz lembrar. Por que você caiu naquele momento? Se alguém te derrubou... A cicatriz fica. Ela é a lembrança. Só que você lembra sem ódio, sem mágoa, sem rancor, quando você perdoa, né? Tudo bem. A gente tem aí essas deficiências de caráter desses senhores. Respeito a história. O Fábio talvez seja um dos maiores... Quer dizer, é um dos maiores goleiros da história do Cruzeiro. É o maior goleiro da história do Cruzeiro. Não é o melhor, mas é o maior. O melhor é o Dira. Um dos maiores da história. Para alguns torcedores, até o maior da história. Mas, enfim. Esses caras tiveram um passado meio que conturbado no Cruzeiro, né? E... Agora tá tendo aí o Cruzeiro passando por um processo judicial. No primeiro momento, a gente sabe qual foi o posicionamento, principalmente, do Fábio. Agora, é diferente. Tá caminhando diferente. E eu tô achando interessante. E resolvi falar sobre isso aqui com vocês um pouquinho. Porque a informação tem que ser passada como ela é. Não como eu gostaria que ela fosse. E eu, apesar de que eu gostaria de que fosse da forma que tá sendo feito mesmo, né? Os caras entenderem o processo, se adequarem, se adaptarem e ajudarem. Tem que ajudar, pô. Não adianta. Não adianta. O Fred, é interessante o que ele fez. Porque ele entrou na justiça pra poder barrar a cota de televisão do clube. Com direitos, com razões. Porque quem arrumou o problema foi o próprio Cruzeiro, através dos abençoados que passaram. E o Fred entrou competido contra o clube. Agora entra competido em favor do clube. Pedindo que a justiça pare o processo. Num português bem claro assim. Pare o processo porque tá havendo negociação entre as partes. Então o Cruzeiro tá negociando com o Fred pra pagar o Fred em 12 meses aquilo que o deve. 30 milhões de reais. E eu ouvi uma informação também falando que esses valores, concretizando a negociação, uma possível negociação, poderia cair até pra 15. Essa informação, eu não busquei apuração, eu ouvi essa informação. Poderia cair pra 15, pra metade. Não sei como que vai caminhar, não sei que pé vai chegar. Mas eu achei muito plausível por parte do Fred aceitar, conversar novamente e tirar o clube da Berlinda. Pra que a gente possa pôr a mão no dinheiro que é nosso. Fazer um bom time e com um bom time, boas rendas. Com boas rendas, bons patrocinadores. Com bons patrocinadores, muito dinheiro. Eu acho isso de uma relevância fantástica. E da mesma forma que tá acontecendo com o Fábio. O Fábio tá sinalizando muito positivo pra ter um desfecho amigável com a instituição. Isso pra mim é muito importante. Embora você saiba qual é o meu pensamento sobre o goleiro. Tecnicamente, pra mim, impecável e talvez o melhor do Brasil de novo. Tá pegando muito e jogando muito com a camisa do Fluminense. É fantástico de bar dos paus ali. Não tem melhor que ele, não tem. Mas nós temos um também que é sensacional. Você chama Rafael Cabral. Tá ajudando demais o Cabral. Então, quando se trata da conduta, aí é outra história. Eu não vou entrar nesse mérito aqui também porque não faz nem sentido. Uma vez que nota-se a inclinação do arqueiro pra uma negociação também amigável. Isso é muito bom. Isso mostra que eles vão aprovar o plano de RJ, o plano de recuperação judicial. Poxa, talvez você não saiba o tamanho da importância dessa votação. Porque a gente corre o risco ainda de não ter um cruzeiro. Gente, nós corremos o risco de não ter um cruzeiro. Mas eu espero que com essas negociações em andamento e caminhando da forma que está, vai ser legal, vai dar certo. E o Cruzeiro vai fechar um acordo com essa turma aí. E o Ronaldo vai conseguir colocar a casa. Aí o Ronaldo, hein? Péssimo gestor, hein? Tá colocando a casa em ordem. O time é competitivo, como ele prometeu que daria. Time competitivo. Salário tá em dia. Teremos contratações na próxima janela. E o time tá jogando bem. É o Ronaldo.